Ela vai voltar, eu sei, como dois mais um, só três Não vou te buscar, sei que vai gostar, porque a gente se ama Não aguento mais, a chuva que cai, não me deixa ir O meu Deus mandou, meu bem não voltou, eu fiquei aqui Se a chuva passar, e ela não voltar, fogo de agonia E quais aos temporais, briga de casais, acontece todo dia Mas se eu for atrás, pode acostumar, e até virar mania Ela vai voltar, eu sei, não é a primeira vez Ela vai embora, depois de algumas horas, liga e me chama Ela vai voltar, eu sei, como dois mais um, só três Não vou te buscar, sei que vai gostar, porque a gente se ama Eu sei, não é a primeira vez Eu sei, não é a primeira vez Obrigado.